A Agência Nacional de Energia Elétrica informou que a bandeira tarifária do mês de fevereiro continua amarela. A geração de energia elétrica no país não é favorável e devido aos níveis de água nos reservatórios, é preciso comprar das termelétricas, o que encarece a energia. O sistema de bandeiras tarifárias foi criado pela ANEEL em 2015. Ele basicamente mede a situação da geração de energia elétrica no país. Quando há bastante chuva, há bastante água nos reservatórios, o Brasil gera energia principalmente de fontes hidrelétricas. Quando falta chuva, ele precisa adquirir energia de termelétricas que tem um custo mais caro. Esse custo é repassado pelos consumidores através das bandeiras tarifárias. Se nos próximos meses será cobrada a bandeira verde, que é sem custos, ou até mesmo a bandeira vermelha, que é a cobrança mais cara, vai depender da quantidade de chuva e dos níveis dos reservatórios. A bandeira amarela tem um custo adicional de R$ 1,34 para cada 100 kWh consumido. No ano passado, nesse mesmo período, a bandeira era verde, então não havia custo adicional. Esse ano, em virtude da pouca chuva, a ANEEL sinalizou a bandeira amarela. Como começou a chover agora, os níveis dos reservatórios estão aumentando, embora lentamente, mas a expectativa é que para o próximo mês já volte a bandeira verde. Lembrando que isso é uma expectativa. É unânime a opinião dos consumidores que a energia elétrica está cara e que no final do mês o aumento pesa no bolso. Muito cara. Muitas pessoas que não têm condições poderiam ter, tipo o IPTU, que às vezes acontece, apesar de eu ser do Rio, o IPTU lá, dependendo do metro quadrado, agora não paga mais. Então, eu acho que as pessoas deveriam verificar essa parte das pessoas que não têm condições e ajudar um pouco. O governo tem que ajudar nessa parte. Sempre foi caro, né? Claro. Pesa no bolso? Pesa. Acha que o valor deveria diminuir? Acho. A senhora também acha que está caro? Olha, eu acho que está caro, mas o sistema elétrico nosso é que é ruim, né? É falido, não tem investimento. Há muitos anos que nós não estamos tendo investimento no setor elétrico. Muito caro. Olha que o que eu economizo, eu não acendo luz na minha casa. E mesmo assim está de muito caro. Com imagens de Márcio Pinto, Letícia Fagundes para o plantão.